A gente costuma finalizar o nosso episódio com a pergunta reflexiva, topa responder? Topa. Olha, eu vou imaginar agora que você vai criar um anúncio. Só que esse anúncio, ele não vai ser só disponibilizado nas plataformas tradicionais de tráfego que a gente tá acostumado, como Facebook Ads e Google Ads. Ela vai sair em todos os canais de aquisição possíveis, sejam eles digitais ou físicos. Então, vai sair em televisão, em hardware, outdoor, tudo que dá pra sair. E esse anúncio, ele vai conter uma mensagem sua pra galera que tá começando agora no marketing digital. Que mensagem seria essa, Thales? Caramba, que quer começar no mercado digital. Yes. Cara, se você quer mudar de vida, acho que é isso que você quer assistir nesse podcast aqui, vendo esse podcast, me vendo aqui, vendo esse meu possível anúncio que vai tá rodando pra você também. Entenda que o primeiro passo pra você mudar de vida, querendo ou não, é você se conhecer primeiro. Você se entender primeiro. Então, a mensagem que eu deixo pra vocês é que o mercado digital, ele não é algo muito diferente do que já aconteceu antes. Ele é algo que é muito transformador em um curto espaço de tempo, comparado ao mercado tradicional. Então, se você quer mudar de vida num espaço de tempo rápido e ter a sua vida, o controle da sua vida reestabelecido, eu acredito que o mercado digital é o melhor caminho pra você fazer isso. Então, saiba escolher sabiosamente quem você vai ouvir no mercado digital, o que você vai fazer dentro do mercado digital, porque são muitas opções, são muitas informações, são muitos conteúdos ali. Então, entenda muito isso, o que você quer primeiro, se entenda, entenda o que você quer, o que você busca, encontre as pessoas certas pra isso. Porque uma das melhores maneiras de aprender é com alguém que já chegou onde você quer chegar. Então, uma vez se entendendo, entenda e conheça alguém que compartilha desses mesmos propósitos, ideias e pensamentos que você é e se alinhe a essa pessoa que tudo flui. Não preocupa com o tempo, em ser amanhã, em ser esse mês, em ser essa semana, preocupa em fazer bem feito. Fazer com amor, tudo que você for fazer na vida, faça com excelência, igual um artista, ele vai pintar um quadro, né? Faça aquilo ali muito bem feito mesmo, não preocupa com o dinheiro, que o dinheiro é só uma consequência de um bom trabalho. E a pressa não é velocidade, faça algo bem feito, com constância, que você chega na perfeição, independente do que você for fazer na sua vida, não só no mercado digital. Essa mensagem fica... Fantástico, cara. Eu compraria, nem sei o que, mas eu compraria. Que bom. E aí, Carol, tá feliz? Eu tô muito feliz, né? Foi bom papo. Esse aqui é um dos podcasts que a gente costuma dizer que a gente ama, né, Marcelo? Que bom, gente. A gente aprende muito, tanto com a parte estratégica, técnica, quanto com a história, sabe? Então, foi incrível, muito obrigada por ter vindo aqui no nosso podcast, agregado tanto. E não terminamos também, porque temos presentes. Temos presentes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.